Cada peça de um quebra-cabeça só encaixa com suas quatro peças adjacentes E não adianta forçar coisas que não se encaixam Claro que às vezes a gente insiste nisso na esperança de que aquela peça pertence ali Mas no fundo a gente já sabe bem rapidamente quando a gente está errado Ou é ou não é E querer que seja diferente não vai mudar nada além de criar falsas expectativas ou ilusões Você consegue transportar essa lição para outros aspectos da nossa vida? Para resolver um quebra-cabeças é preciso estratégia Você não sai testando cada peça com todas as outras 999 possibilidades Torcendo para achar o par correto na terceira vez Primeiro você separa as que tem uma face reta E assim você já tem uma base para começar a montar das margens para o centro Em seguida você pode agrupar as peças de acordo com suas cores e texturas Uma peça azul, que provavelmente será do céu Certamente não vai junto de uma peça com textura de grama A não ser que um pedacinho de verde também apareça na peça azul Uma vez que as peças já estão agrupadas Você tem mais chance de encontrar as combinações entre elas Outra dica que eu posso dar sobre montar aquela cabeça É que você pode olhar a figura da caixa quando estiver com uma peça específica em mãos E quer entender onde ela vai Ou quando você está querendo buscar uma peça Que se parece com aquele local que a figura está mostrando Tem gente que prefere montar quebra-cabeça sem olhar a caixa E eu confesso que eu até tentei no começo desse desafio aqui Mas eu queria acelerar o processo E me interessava mais chegar ao resultado final Do que me tardar mais tempo num desafio que seria bem mais complicado Quando eu falo de fazer uma transição ao veganismo Eu prefiro empregar todos os métodos à mão Para fazê-la o mais rápido possível Afinal, o que está em jogo nesse caso É a vida de outros seres sensíveis e inteligentes Muito parecidos com você ou comigo E acho que eles merecem nossa atenção e urgência nessa questão É bom também lembrar que a sua saúde Também melhora com uma dieta vegana Se feita corretamente Uma das partes mais legais de montar no quebra-cabeça É quando você já vai chegando perto de terminar E as peças vão se encaixando mais rápido Primeiro porque você já pegou o ritmo Já sabe como e onde procurar peças que você está analisando Para completar um setor Segundo porque cada vez que você avança Você vai deixando menos peças para trás Então menos possibilidades de errar Tudo isso eu aprendi montando o quebra-cabeça E observando o que funcionava melhor Por isso, eu falo sempre quando me falam Ah, mas ser vegano é muito difícil E eu te garanto, não é O mais difícil é começar e estar motivado Os primeiros passos podem custar um pouquinho Mas logo você já está correndo E a última peça desse quebra-cabeça O que está faltando nesse quebra-cabeça? As peças estão completas Mas tem alguma coisa faltando aqui São animais lindos Todos eles merecem a vida Todos eles são exuberantes Têm a sua própria beleza Sua própria sabedoria Sua maneira de ver o mundo De apreciar as cores De sentir os sabores De sentir o olfato Cada uma dessas peças É uma manifestação da vida Aqui falta, claro Milhões de outras espécies Mas acho que falta especialmente Representantes daquelas Que a gente considera Comida E que a gente vê como animais Menos importantes Com menos direito à vida Com menos direito A terem uma família Vejam A terem a liberdade Que a gente prega Para os animais selvagens Colocar uma vaca aqui Poderia parecer estranho Mas por que isso é estranho? Aonde a vaca pertence? E a galinha? Existem galhos selvagens? Existem galinhas selvagens? É um quebra-cabeça lindo Mas ele nos ensina Um pouco sobre a visão Que a gente tem Do mundo animal Uma visão Limitada Preconceituosa De certa forma Elitista Ou também Podemos colocar em termos Uma visão Especista O curso Beginners Está pensado Para tornar a experiência De tornar-se vegano Tão emocionante Quanto a de completar Um quebra-cabeça De mil peças Com a diferença De que ao invés De ir ao final Guardar tudo de volta Na caixa A mudança é definitiva São 48 lições Ao longo de aproximadamente 4 horas Que você pode assistir No seu ritmo Onde você vai encontrar Tudo o que precisa saber Ou o que precisa Começar a saber Para tomar essa decisão E unir-se ao grupo Das pessoas Que falam Puxa, como eu deveria Ter feito isso antes Se você não estiver satisfeito Nos primeiros 15 dias Você me escreve E eu te devolvo O seu dinheiro Integralmente O curso normalmente Vai custar R$ 260 Mas só para Um período limitado A partir desse 20 de maio Ele vai estar sendo oferecido Por R$ 59 É uma maneira De a gente Agradecer aos corajosos Que vão embarcar Nessa aventura Em primeira mão E aprimorar Com feedback Para as versões Em inglês E em espanhol Que já estão sendo produzidas Eu espero te ver então No capítulo 1 Da sessão O porquê Do curso Beginners A gente se vê Muito em breve